Boa tarde, bem-vindo-vos ao Museu da Farmácia. É um prazer ter-vos aqui comigo. No Dia Mundial da Poesia, dia 21 de março, tínhamos planeado fazer esta conversa com a Inês Fonseca Santos e com o António Carlos Cortês, e infelizmente a pandemia trocou-nos as voltas. De qualquer maneira, o convite manteve-se e a intenção, quer da Inês, quer do António, de estarem connosco, manteve-se. E daí este novo evento, esta nova realização, que vai decorrer num lugar mágico, é o Museu da Farmácia. Chamar-te não era apenas dizer o teu nome, muito menos fazer-te virar a cabeça na direção da casa. Era conhecer o roxo, dedicado, disponível, raro. As coisas livres ficaram escritas no chão. Inês, as coisas escritas ficaram mesmo escritas no chão? Bem, isso é quase... Essa pergunta é daquelas impossíveis de responder. Porque, normalmente, a poesia nasce, muitas vezes, de uma imagem ou de uma impressão. E raramente, ou pelo menos no meu caso, poucas são as coisas que têm, de facto, uma leitura direta ou concreta no real. E essa ideia de este livro, as coisas, é um livro que é, como normalmente eu costumo escrever, é um ciclo de poemas que pode ser lido como um único poema. E os poemas também podem ser lidos individualmente. Portanto, todos são as coisas sobreviventes, as coisas do corpo, as coisas livres, como esse, com este. E seria bom que as coisas livres ficassem escritas no chão, de fato. Não sei se será sempre esse o caso, mas, pelo menos, as coisas livres vão nos dando algum chão para caminhar. E, a mim, o que me acontece é que, com a música, a música pode fazer com que determinados textos já escritos e que não tinham uma organização prévia, comecem a formar uma espécie de corpo único e que vem a reboque de certa atmosfera que essa música cria. Por exemplo, o livro O Nome Negro, publicado na Relógio da Água, é todo ele, ou muita parte dele, ou pelo menos uma secção dele, ancorado em músicas dos Smiths, dos Legião Urbana, em Philip West, no Leonard Cohen. E, curiosamente, fazia anos, há três dias atrás, porque parece que se pronto, não se liga. E o Leonard Cohen, de facto, é um poeta que eu admiro muito e que teve e tem uma forte influência sobre alguns livros, alguns textos que eu escrevi. Eu estou agora a reunir a poesia toda e dou por mim a ver coisas curiosíssimas. Do ponto de vista rítmico, por exemplo, o Leonard Cohen diz que foi muito influenciado pelo Lorca. E o meu primeiro livro, Ritos de Passagem, de 99, e ainda o segundo, Barco no Rio, também tem qualquer coisa de Leonard Cohen, às vezes em certas imagens, mas muito do ponto de vista rítmico, de jogar com certos ritmos curtos e certas sonoridades no final de verso. No caso do Cohen, ele falava da influência de um certo cancioneiro lorqueano, no caso dele. Eu não direi que acontece isso comigo em alguns livros, mas em alguns poemas, sim. No Nome Negro isso também acontece. E, sim, a música tem uma forte influência naquilo que eu escrevo. Aliás, eu acordo muitas vezes assim, sei lá, às 5h30, 6h da manhã. Isso aconteceu-me ontem. Aliás, hoje, aconteceu-me hoje, com duas músicas. Acordei com uma música dos Stone Roses, na minha cabeça, não sei porquê, e depois com uma música do Rashmaninov. Por causa dessas músicas, e não é raro que isso aconteça, posso começar a escrever. Eu gosto muito de Manoel António Pina. E, portanto, o natural seria ler um poema do Pina. Mas, uma vez que o António leu a Fiamma, também trouxe outra poeta, de quem eu gosto muito, mas não é portuguesa, a Vislava Zimborska. Se calhar vou ler um da Rita Taborda Duarte, que é uma grande poeta, que eu não entendo, porquê que não é mais liga? Eu não sei de quem é a culpa, a culpa não sei de quem é, mas este livro é uma coisa maravilhosa, é uma edição da Abismo, chama-se Roturas e Ligamentos, e tem os poemas, portanto, depois tem estas coisas, as edições da Abismo têm, de um lado, tem as ilustrações do André da Lobo, inspiradas nos poemas da Rita, e do outro, tem os poemas da Rita. Depois tem aqui os meus papéis, não é? E as minhas notas. E os livros da Rita são, os poemas da Rita são belíssimos, também ela faz um diálogo com a tradição, com os poetas da sua família, e portanto, e para além de mais, também é uma leitora muito atenta e generosa, e se calhar leia aqui um poema do Roturas e Ligamentos, pode ser o Primeiro, que se chama, o Primeiro chama-se Concluindo, e tem uma epígrafe do Manuel de Barros, a epígrafe diz, Concluindo, há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos, outras de palavras, poetas e tontos, se compõem com palavras. Vou às escolas e os eixos, de facto, os mais nossos, os mais pequeninos. Estão completamente fascinados com o livro, e com as ilustrações, e com o texto, e com a história. Mas com que idade tem neles? Mas com que idade? Eu já fui desde os adolescentes até aos pequeninos. Mas isso acontece quando? Primeiro ciclo. E esse fascínio com o livro? Com o livro. Os mais pequeninos. Às vezes até são 5, 6, 7, 8, 9. O livro tem uma curiosidade enorme, enorme. E muitas vezes o que lhes é dito, são coisas que lhes destroem essa curiosidade, que lhes amputam a imaginação, que lhes obrigam a ler dentro de um... Uma grelha. Uma grelha. E, portanto, um miúdo que vê outra coisa que não esteja na grelha, tem errado. Os dois são conduzidos para dentro de uma grelha, e para dentro de... Que os limita, em termos de imaginação, em termos de linguagem, em termos de criatividade, a todos os níveis. E é uma forma... Quer dizer, há sempre aquela... Eu escrevi muito a obra de Manoel António Pina, que também escrevia para a infância, e aquela... E o Pina às vezes diz uma coisa muito engraçada, dizem várias entrevistas, que é aquele olhar primeiro sobre o mundo, que é também aquilo que a poesia muitas vezes tenta resgatar, aquele olhar primeiro sobre o mundo, aquele espanto, O verão não chegará. O sol impiadoso mata a cidade e calcina as suas veias. Nos jardins públicos, ao turpor de árvores ósseas, os rostos são fratura exposta. Assim entraste nesse círculo enganador da carne viva, no frio intenso de quantos nas ruas de Lisboa mostram o jogo, essa forma de perder a vida em grande estilo. E sai. Agosto é um mês triste, traz no seu rosto incendiário as queimaduras do verão suicidário. Assim este lugar dantesco, onde em movimentos de serpente ao som de vozes do momento, encenam danças macabras, fingindo uma felicidade de morte, sexo e nada. Os poetas falam do seu tempo, e falam no seu tempo e do seu tempo. Mas a questão é como é que se fala. Porque a poesia não é o que é que o poema diz, é como diz. É no como que está a chave, muitas vezes, para se perceber se estamos perante um texto que nos surpreenda, que nos incomode até. Pui Belo, que é um poeta que a Inês e eu admiramos, e um ensaísta de primeira água, tem uma definição de poesia muito simples. Diz que a poesia é a doença da linguagem. E eu acho que é um pouco isso, quer dizer. E essa doença da linguagem tem que ver com a doença do real. Vamos usar aqui uma expressão cara a um querido amigo e um grande mestre da poesia, o Gastão Cruz. A poesia é a doença da linguagem. Se é uma linguagem doente, tem muito a ver com este aspecto. É que é uma linguagem que reflete um real doente. E hoje, tal como em outros tempos, nós estamos a viver um real doente. O mundo não é feito de pessoas, nem de casas, nem de coisas. Menos ainda de afetos e sentidos. O mundo é feito com palavras perfiladas como pedras sobre pedra, em cima de outra pedra ainda. São de palavras de pedra as paredes do mundo, direitas e exatas como um fio de brumo. Se nos tiram a língua, as várias línguas que tem a nossa língua, esta língua com que te falo, a língua com que te beijo, esta mesma língua em que te digo esse nome que tu és, roubam-nos mais mundo ao nosso mundo. E um mundo rente, sem paredes, raso ao chão, que não se tenha de pé e num pé direito, tão alto que lhe caibam todas as palavras empilhadas, é um mundo do inverso e do regresso, em que ao privilégio absurdo de viver, se segue o direito adquirido de sofrer. A poesia não tem nada a ver com a inspiração, e os sentimentos, as emoções, também não tem nada a ver com isso. A poesia é outra coisa, é uma espécie de imersão, de mergulho, não é, numa, num mundo verbal, não é, que nós queremos dotar de osso, de carne. É o meu livro mais recente, também publicado pelo Abismo, e tem um poema, desculpem eu estar muito hoje a falar do Holocausto, mas eu estou a ler um livro da Irene Pimentel que se chama Holocausto, e estive a ler no fim de semana a correspondência entre o Paul Céodan, que aliás também trouxe, e a Ingeborg Bachmann, e portanto, estou um bocadinho naquela época, na qual nunca, infelizmente, deixamos de estar. E então há um poema, neste livro, Os Grandes Animais, e que foi escrito por uma antologia, porque este livro reúne poemas dispersos do Paul Céodan ao longo do tempo, foi escrito por uma antologia, cujo modo era aquela célula de frase do Adorno, se é possível escrever poesia, depois de Auschwitz. Este poema tem uma epígrafe do Albert Camus, que diz que ser senhor dos seus humores é o privilégio dos grandes animais. Em Auschwitz-Birkenau trabalhei o poema à exaustão. Ao fundo, uma palavra antiga, Ullmann, murmurando o eterno, was wollen sie hier. Música e lava, o espanto de haver aqui qualquer coisa próxima de uma morada. Portas, paredes, em cada gesto literatura, sobre tanta vergonha acumulada. Auschwitz-Birkenau habitam hoje o interior dos versos, são vivos, fitando o embaraço da sobrevivência. O aviso chegou-me de um amigo. O eterno é um número indelével, memória desocupada de quem não viu do território ferro. Não será assim tão longo o mundo que não nos voltemos a fitar, os pés assentes no carvão dos corpos, os grandes animais por companhia. Ah, os grandes animais. Não o cavalo que cospe quem o monta, mas a barata que silenciosamente escapa ao pé que a pisa. O fim do mundo é um tema caro à própria literatura. O mal, cá a Mões fala do mal, é um dos primeiros poetas a falar do mal. Cá nesta, Babilónia, de onde mana matéria quanto o mal o mundo cria, cá onde o puro amor não tem valia, que é a mãe que manda mais tudo que o fã. E quando fala do amor, fala do mal. Lá nos esconde o amor, o mal que mata e não se vê. Portanto, olha, é um tema que me... É caro. Sim, sim. E que me... Acho que nos é caro, porque quando se fala de amor, fala-se do mal. Quando se fala da vida, fala-se do bem, mas também fala-se do mal. É de um livro publicado em 2000 por Fiana, intitulado Cenas Vivas, o que já de si é extraordinário, porque é a própria poesia. A poesia é uma cena viva, não é? A linguagem tão trabalhada torna-se em si mesmo o real total. Nada tão silencioso como o tempo no interior do corpo. Porque ele passa com um rumor nas pedras que nos cobram e pelo sonoro desalinho de algumas árvores que são os nossos cabelos imaginários. Até na íris dos olhos o tempo faz estalar faíscas de luz breve. Só no interior sem nome do nosso corpo ou esfera úmida de algum astro ignoto, numa órbita apartada, o tempo caladamente persegue o sangue que se esvai sem o som. Entre o princípio e o fim vem corroer as vísceras que ocultamos como a terra. trilam os lábios nossos à semelhança das musicais manhãs dos pássaros. Mesmo os ouvidos cantam até à noite ouvindo o amor de cada dia. A pele escorre pelo corpo com o seu correr de água e as lágrimas da angústia são estridentes quando buscam o tempo. Mas nós sentimos dentro do coração que somos filhos diletos do tempo e que se hoje amamos foi depois de termos amado ontem. O tempo é silencioso e enigmático imerso no denso calor do ventre. Guardado no silêncio mais espesso o tempo faz e desfaz a vida. Nós não sabemos se aquilo que nos lembramos aconteceu mesmo assim ou se já é uma narrativa que nos foi contada e que depois nós recordamos de uma determinada maneira. E por vezes nós próprios trepamos as nossas memórias. Tem memórias visuais de criança que não tenho a certeza que tenham existido. Claro e portanto é claro que isto é sobre uma vez eu só disse isto uma vez mas teve algum impacto quando eu disse porque as pessoas às vezes precisam desses pontos de apoio de sei lá a minha irmã às vezes telefona-me depois de ler um livro meu e diz-me aquilo era sobre aquele episódio e eu não era mas pode ser se tu leste assim pode ser e portanto os leitores às vezes precisam de pontos de apoio nomeadamente os leitores que me são mais próximos e tentam associar determinadas coisas a determinado acontecimento. Na poesia isso é muito difícil porque lá está são imagens não há uma tentativa de transcrição do real e normalmente esse real é contaminado por muitas outras camadas. O que me acontece é um pouco isto a pessoa está a escrever está-se a escrever e de repente é preciso injetar o ritmo o ritmo certo e portanto quando se estiver a ler o Jaguar às vezes até outros poetas a música a música pode mesmo ajudar a criar a ambiência para ler não pode um Jaguar prolongar a ruína o recente frio tumular da cidade desfaz-me a ardência que tive em praias pagãs sou um animal enjaulado disse o Algures em páginas de um dia cru cruel mera vérité de toi toalha e crita e não regressei mais da minha guerra civil interior o ritmo da respiração cigarro após cigarro mecânico sujo recordações rapazes the ponies run the girls are young the odds are there to beat you win a while and then it's done your little winning streak and summon how to deal with your invincible defeat you live your life as if it's real a thousand kisses deep and then it's done deep and then it's done